Eu mudei para São Paulo no finalzinho de janeiro, para estudar, fazer faculdade. E aí eu volto todo fim de semana para ver minha mãe. Vou matar a saudade. Sempre tive essa proximidade com minha mãe e às vezes dá uma sensação de que ela não está perto. Toda noite acaba se falando, para ver como que está, como que foi o dia, se ela está bem. E quando ela está com um resfriado, alguma coisa, a preocupação aumenta. Eu sempre trago as roupas, até porque fica melhor, né? Lavada. E a sensação é de estar mais próximo, de preencher. Só minha mãe, sabe? Cuidar direitinho. Porque eu fazendo, eu fico igual. Tem essa vontade de a gente querer estar próxima, querer estar junto, mas a distância não permite eu fazer. Na roupa, eu mato essa vontade. Eu sinto a minha mãe mais próxima, porque ela fez, né? Ela lavou. É o cheiro que eu senti sempre, dá a impressão que é a minha mãe. Tudo fica marcado. Para mim é como se a minha mãe estivesse comigo. Todo fim de semana ela chega e vem junto a malinha, né? E aí, primeiro é o nosso momento. A gente conversa, põe o papo em dia e depois eu cuido da roupinha dela. O segredo? Eu uso o comfort concentrado. Com meia tampinha do comfort, eu consigo deixar a mala de roupa dela cheirosa, macia. É uma fara de carinho. A roupinha cuidada, a gente faz pensando nela. E ela leva um pedacinho do coração da gente. Levando um pedacinho de casa, um pedacinho da minha mãe. Enquanto eu estiver em condições, eu vou estar passando esse carinho para ela. Ela merece. E ela leva um pedacinho de casa, um pedacinho de casa.